Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Temos aqui uma soma entre frações. Perceba que não temos os mesmos denominadores, né? Aqui temos 1 meio mais 1 quarto mais 3 quartos. Como não temos os mesmos denominadores aqui, ó, esse denominador é diferente desses, vamos deixar os denominadores comuns, certo? Podemos fazer o seguinte. Aqui, ó, para deixar o denominador igual a 4, basta eu multiplicar por 2. Sim, então vou multiplicar aqui, ó, por 2. Se eu multiplico o denominador por 2, da mesma forma eu tenho que fazer com o numerador. Então, vou multiplicar por 2, certinho? Então, fica, ó, 1 vezes 2, 2, sobre 2 vezes 2, 4. E agora, vou repetir o resto. Mais 1 quarto mais 3 quartos. Tranquilo? Perceba que os denominadores ficaram iguais. Dessa forma, como os denominadores são iguais, certo? Basta manter o denominador e operar com os numeradores, ficando 2 mais 1 mais 3. Beleza, ó, temos 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, 6 quartos. Aqui, ó, nessa fração, podemos simplificar. Sim, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2. Então, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Chegamos na resposta. Então, o valor dessa expressãozinha aqui, ó, 1 meio mais 1 quarto mais 3 quartos é igual a 3 meios. Beleza? Compreendido aí, ó? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo aqui, ó, com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.